Música Salve, salve galera, sejam todos... Muito bem-vindos ao canal Working Games. Hoje eu vou trazer para vocês o Esplanando Tibia. Esplanando Tibia, a gente vai falar sobre vários assuntos de Tibia. Então se inscrevam, deixem o like, vamos que vamos, beleza? Primeiramente, nesse formato, galera, nós vamos trazer tudo que tem envolvido com o jogo. Todas as informações, todas as coisas referente a Tibia, beleza? A gente vai bater um papo aí sobre o que está acontecendo. Eu vou mostrar na prática alguns tutoriais, algumas coisas de uma forma mais dinâmica. Aqui embaixo vocês vão conseguir olhar os nossos apoiadores, que são os membros do canal. Todos eles vão ficar aparecendo aí. Então o apoio de vocês será sempre muito bem-vindo. Nossos parceiros também estão aqui embaixo. Kingdom Swap, No Ping, Moedas. Vamos lá, vamos participar. Todos os links estão na descrição. É só vocês clicar, vocês conseguem acessar. E nós estamos fazendo live aqui na Booyah. Sim, na Booyah. Primeiro link na descrição. E você consegue acompanhar ao vivo todos esses conteúdos, beleza? Galera, hoje nós vamos falar um pouco da Forge. Bagulho doido. Por que nós vamos falar da Forge? Porque, basicamente, é um dos problemas maiores do jogo. Hoje eu vejo essa Forge. Por que é um dos maiores problemas do jogo? Por causa dos percentuais e das dificuldades. Como assim, Henrique? Vamos lá. Eu vou clicar nessa Forge aqui. Se eu quiser forjar, por exemplo, esse Helmty, logo ou menos eu vou explicar pra vocês como que funciona, blá blá blá, como que faz. Mas primeiro eu vou dar minha opinião sobre essa Forge, que é uma opinião forte. Vamos lá. Essa Forge aqui, por exemplo, se eu quiser forjar esse Helmty, cruzante Helmty, pro Helmty, ou uma armadura em asal armas, você vai ver tranquilo. Você consegue. De boa. Até que dá. Até que dá. Mas dá pra fazer. Só que o que acontece. Hoje, senhores, quando vocês vão fazer bosses, a gente faz os bosses pra dropar o quê? Pra dropar os itens raros. E os itens raros, eles são de 0,05% de chance de drop até 0,01% de drop. Ok? E hoje, no Tibia, agora, os itens, eles agora têm classificação. Então, por exemplo, se eu pegar uma espada aqui, eu vou colocar aqui, vamos colocar Falcon Long Sword. A Falcon Long Sword, se você olhar, ela tem a classificação nível 4, que é a classificação mais tensa que tem, a mais forte. A SIP já deixou claro que essa classificação não vai ter mais do que isso. Vai ser 4, não vai ter nível 5, 6, 7, 8. A maior classificação é 4. Então, o que acontece? Os itens de classificação 4, que são os que a gente usa pra caçar, eles, basicamente, desapareceram do jogo. Ah, Rick, mas por que desapareceu do jogo? Vou dar um exemplo. Na Forja, hoje, se você quiser transferir os pontos de um item para o outro, você consegue. Então, o que acontece? Eu tenho lá a minha Soul Shredder da Soul War, de classificação 4. Eu pego um monte de Falcon Long Sword, deixo elas tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, eu vou mostrar como que faz isso, tá? E eu consigo transferir esses tiers pro meu item da Soul War. E aí, o que acontece? Os caras, eles estão comprando todos os clubs do jogo. Basicamente, começou com os clubs. Por que clubs, Rick? Porque os clubs são mais baratos. Os clubs eram 200k, 300k um club. Agora tá 3kk e meio um club, 4kk. E eles estão comprando... Pode, mano, no marketing não tem mais clubs. Sumiu. Por quê? Porque a galera tá comprando os clubs nível 4. Por exemplo, o Cobra Club, ele é aqui um item de classificação nível 4. E ele é barato. Então, a galera comprou todos pra quê? Pra forjar eles em tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Depois transferir pro item da Soul War. É isso que a galera tá fazendo. E isso tá acontecendo com todas as armas. Então, o que que acontece? A Cipsoft implementou um sistema em que a gente tem que pegar itens de bosses que são 0,05% de drop pra tentar fazer a forja. E aí, torna o jogo completamente inviável. Porque o que acontece? Se um ou outro vai conseguir chegar no tier 4, tier 5. Já temos até pessoas que chegaram no tier 5. Só que no servidor desse cara, você pode ter certeza. Não tem mais item. E pra aparecer os novos itens? Cara, é 0,05% de drop. Então, essa forja é bizarra de absurdo. O preço é absurdamente caro, tá, galera? Pra você transferir um tier 4 pra um item da Soul War, você vai gastar 60k. E não é nem brincadeira. É 100k por tentativa. E é 50% de chance de broken, de quebrar e não conseguir. E você recuperar alguns dos itens, entendeu? E se você tiver as alta de core, você fica com 65%. Isso pra todas as tentativas. Então, assim, é bem complicado, galera. Isso também vai pros helmets também, que sumiram tudo, armaduras. Entendeu? Que a galera compra as armaduras, por exemplo, uma Lion Plate pra transferir pra uma Falcon Plate. Entendeu? Os Majes pra Beer Skin, compra todas as Beer Skin. Entendeu? E isso é bom porque valorizou o preço dos itens de bosses. Beleza, os itens de bosses valorizou. Se eu dropar hoje um Cobra Club, você não vai falar Ah, que porcaria. Não, você vai falar Nossa, eu dropei o item de 5, 6kk. Certo? Só que tem um problema. Quando você colocar esse item no market, o que vai acontecer? Ele vai sair na hora. E você que tá upando ainda? Você que tá level 300, tá level 250, tá upando o level e tá chegando no level de comprar esses itens. Você não vai achar. Você não vai achar. Entendeu? Os novos players, eles estão ferrados, cara. Os novos jogadores estão ferrados. Porque não tem mais o que fazer, cara. Como é que o cara vai fazer pra comprar os itens? Complicado, galera. E isso pra todos os itens. Itens nível 2, classificação nível 3, sumiram tudo. E os que tem no marketing ainda estão exorbitantemente caros. Como a Ornate Resident subiu o preço absurdamente. Entendeu? Então, é complicado, galera. Essa Ford, ela não foi feita da forma certa, mano. O jeito certo que eu acho que deveria ter sido feita essa Ford era colocar produtos de minério nas criaturas, aonde você dropa esses minérios, alguns raros, alguns, você junta uma quantidade, pra você deixar o item mais 1, mais 2, mais 3, usando os minérios. Não, a Cipsoft colocou a mineração disso como a fusão, certo? Com itens raros de bosses com 0,05% de drop, cara. Não tem como. Não vai ter item pra isso. Ah, mas a Cipsoft anunciou no site oficial, que a intenção dela não era realmente colocar pra ser fácil. Tudo bem? Não precisa ser fácil. Colocava sistema de minério com 500, 600 minérios pra fazer o tirum, com chance de broken. Ótimo, eu ia tentar fazer. Agora, mano, se você chegar e colocar com itens de bosses, fazer a fusão, com 0,05% de drop, que é os itens de bosses, pra ter 65% de chance de broken... Complicado, cara. Complicado. Entendeu? Então, essa forja, ela não agregou em nada. A galera tá esperando pra vir o aniversário do Tibia pra ver se a Cip dá uma dentro, cara. Nós temos hoje mais de 30, 40% do público de Tibia migrando pra outros jogos. A galera não tem paciência. Entendeu? Pode ver, procura lives, procura conteúdos. Todos eles caíram, galera. Entendeu? Essa forja, ela veio pra acabar mesmo com o jogo. Porque o que acontece? Acabou a nossa querida, né, Corongon. Acabou. Aí a galera voltou a trampar, dar o rolê, suave. Beleza, já caiu um pouco o público. Veio os jogos NFT. Já foi a maioria do público também pra lá. Beleza? E agora a Cip Vibre coloca uma forja pra tirar dinheiro do jogo absurdamente absurda. Cara, itens de bosses, galera. Se fosse itens comuns, suave, tem que você dropa no cotidiano ali, caçando. Ah, pega 50 Medusa Shield, transfusiona os 50 e aí você consegue fazer. Aí sim, dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer. Agora, mano, Cobra Club, Falcon Mace, entendeu? Falcon Long Sword, esses itens são... Mano, qual que foi a última vez que você dropou um item Cobra? Qual que foi a última vez que você dropou um item Falcon? Porque eles são classificação nível 4. Qual que foi a última vez que você dropou um item Lion? É muito raro, galera. Entendeu? Mano, eu mesmo faço bosses todos os dias. A última vez que eu dropei um item de Lion, não, nem foi de Lion, foi dos Cobras. Eu dropei um Cobra Crossbow faz 6 meses. É complicado, galera. A Cip fez um sistema de fusionar item de boss, cara. Não tem como, não existe isso. Tipo, dá pra fazer em outros jogos? Tem como você fusionar ou deixar itens de bosses mais fortes. Porém, é com outra matéria. Não com outros itens também de boss. Não dá, não existe isso. Entendeu? Eu acho isso ridículo, galera. A forja, totalmente errada, mano. E aí, não sei se a Cip já falou que não vai mexer, vai deixar a gente, tá? Que ela tá satisfeita com o resultado. É, enfim, então, né? Outra coisa também que a Cipsoft fez é essa porcaria de outfit do Chrome outfit, né? Essa porcaria aqui, que você usa Gold Token e Silver Token pra fazer e é uma quantidade exorbitante. Eu falo pra você, se no seu servidor que você joga uma pessoa, uma pessoa resolver fazer isso aqui, um só, resolver fazer isso aqui, os Gold Token e Silver Token do seu servidor vai sumir. E quando some, quando você for fazer em boa e mente, você vai gastar uma grana com esses tiguinhos, tá? Ah, eu tenho o meu Teoristic Amulete ali. É, então, né? São dois Silver Token e vai 60k, tá ligado? Vai o preço. Se uma pessoa tentar fazer um crowdfit, se duas, três, quatro pessoas falarem, não, eu quero fazer, vai sumir todos os Gold Token e Silver Token do seu servidor por muito tempo. Por muito tempo. É bom isso? Pra quem faz bosses, da hora. E pra quem é level baixo, cara? Quem tá level 100, level 200, que ainda não consegue fazer rotação de bosses, vai ter que gastar no cash. E aí? O jogo quebra pra esses caras, mano. O jogo quebra. Complicado. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco como que funciona essa porta, já tá, galera? Pra abrir a forja, bem simples, vocês vão aqui, ó, nesse painelzinho, vai clicar naquela setinha ali, ó, e vocês vão abrir essa forja aqui, ó. Aqui, né, você pode abrir em qualquer lugar isso aqui. Pra que que eu abro isso aqui? Pra eu saber quantos desses Dusts eu tenho, os Dustzinhos aqui embaixo, quantos Sleevers e quantas Exaltetic Forests eu tenho. Ah, mas como que adquire isso, Rick? É muito simples. Pra você adquirir, você mata criaturas que são de influenciadas. Vai ter uma poeirinha embaixo do HP do bicho, um número. Quando você mata esse bicho, você ganha essas poeirinhas automaticamente e elas vão aqui pra esse cantinho aqui embaixo. Eles vão pra cá, ó. Beleza? Ah, Rick, mas o seu tá 107 barra 107. Dá pra aumentar o limite de poeiras que você pode pegar. Como que eu faço? Você vem aqui em conversão, ó. Clica em conversão. E aqui, ó, aqui, ó, você pode gastar Dusts que você junta pra aumentar a sua quantia, tá? É só você vir na Forge e clicar nela aqui, ó. Você clica na Forge, você vem em conversão e vai tá aqui, ó. Eu vou gastar 32 Dusts pra aumentar do 107 pro 108. Aí eu consigo pegar 108 poeiras. E você vai aumentando esse limite pra conseguir juntar mais poeiras, tá? É assim que funciona. E pra juntar poeira é só matar a criatura influenciada que você pega as poeiras. Beleza? Ah, mas e essas slivers aqui embaixo que eu tenho 8? As slivers você pega das criaturas capetosas lá. Como que faz pra saber se a criatura capetosa tá perto de você? Tá vendo aqui essa habilidade aqui, ó? Tá vendo essa habilidade aqui, ó? Você vai clicar nela, ela vai mostrar onde que o bicho tá, ó. Tá falando pra mim que tá bem longe no norte esquerdo, norte direita. Você vai atrás desse bicho. Quando você achar nesse batalho, você pega essas slivers e um pouquinho de poeira também. Beleza? Ah, mas pra que que servem essas coisas? Vamos lá. Vamos falar um pouco da fusão. Como que faz a fusão? Você pega itens que você quer fazer a fusão. No caso aqui eu peguei o Crusader Helmet. O que que eu preciso? 100 dusts mais o Crusader Helmet, 750k da máquina. Se eu clicar aqui, ele vai ter 50% de chance de quebrar. E vai ter 100% de chance de tier loss. O tier loss é pra transferência. Nem era pra aparecer isso aqui. Até isso assim que faz errado. Não era nem pra aparecer esse tier loss aqui. Porque o tier loss é só se funciona aqui na transferência de poeira. Mas beleza. Ah, mas como que eu faço pra aumentar esse sucesso rate? É bem simples. Você vem aqui em transferência aqui, na verdade em conversão. Tá vendo a conversão aqui? Nessa conversão, 60 desses dusts eu posso transformar nessas slivers. Tá vendo aqui? Então eu vou matando as criaturas influenciadas, clico aqui e vou fazendo 3 em 3 desses slivers. Que é esse negocinho aqui. Quando você juntar 50 desses slivers aqui, é só você clicar nesse botão que você vai fazer uma Exaltet Core. A Exaltet Core garante 65% a mais de chance de não quebrar. De 50 vai pra 65, usando a Exaltet Core. E dá pra comprar esses slivers. Você pode comprar no marketing. Tá? Em torno de 26 a 36k. Cada um. Você compra 50 deles, clica aqui e você vai fazer uma bolinha aqui que ela vai ficar aqui embaixo. E aí sim, quando você for fusionar seu item, você vai poder clicar aqui no Improve Rate. E aí você vai ganhar 65% a menos de chance de quebrar. Clicou aqui, ele vai forjar e você vai ter 65% de chance de ter sucesso e fazer o Tier 1. Pra fazer o Tier 2, você vai ter que comprar outros cruzados, fazer o Tier 1 do outro cruzado. E depois tentar fazer os dois Tier 1 e se tornar o Tier 2. E assim vai. Agora pensa você tentando fazer esse item de boss que a chance de drop é 0,05%. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que isso aqui quase ninguém vai usar. Beleza? Só quem tem muita grana gringo que vai usar isso aqui. Beleza? Então a Forge é assim que funciona, galera. Como que funciona a transferência? A transferência, por exemplo, eu já tenho o item Tier 1. Na verdade eu tenho dois itens, né? Um tá limpo, que é a Soul Shredder. E eu tenho o item Tier 3. Eu quero transferir o Tier 3 daquele item classificação 4 pro Milson Shredder da Solor classificação 4. Só pode transferir pontos da mesma classificação. Os itens tem que ser nível 4, nível 3, 3, 2 ou 2. Beleza? Você vai gastar 100 Dusts, 1 Exalté de Core e os itens pra transferir os pontos pro seu item que você quer. É o exemplo que eu falei mais cedo. O cara compra um monte de Cobra Club e vai fazendo eles até chegar no Tier 4 ou Tier 5. Aí ele pega e transfere esses tiers pro item da Solor. É aqui nessa parte aqui que você transfere pros itens da Solor ou itens mais fortes que você usa. Beleza? E a taxa é incrivelmente, cara. E a chance é a mesma coisa, tá? Ah, mas e se eu clicar aqui no Tier Loss? Se você tiver o Exalté de Core, ele reduz 50% do Broke em caso você perca. Então, por exemplo, eu vim aqui fazer a transferência dos itens pro Cobra que eu fiz nível 5 pro meu item da Solor. Se não der certo, ele traz 50% dos materiais de volta. E aí o Dust, o Exalté de Core, ou o item pode voltar, ou a grana pode voltar. Beleza? Acontece isso aqui na máquina. Ok? E aqui você consegue ver o histórico, galera. O histórico aí do... De tudo que você fez. Eu tive um Suseful aqui, ó, de uma fusão de um Terra Helmet. Eu fiz esse Terra Helmet aqui, ó, Tier 1. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse Terra Helmet Tier 1 eu fiz. E gastei incríveis 20kk pra conseguir fazer um Terra Helmet Tier 1 que os outros que eu tentei quebrou. Galera, basicamente é isso. A gente vai fazer esse formato aqui pra vocês, trazendo novidades, informações, conversas. Tudo que aconteceu, que eu tô mostrando pra vocês aqui, aconteceu na live da Abuia. A gente teve essas discussões lá. E espero que vocês participam. Cola com a gente. É só vocês clicar no primeiro link da descrição. Fiquem em geral nas nossas parcerias também. E se você puder apoiar o canal, você vai ficar aparecendo ali embaixo como apoiador do canal aqui. Não clicando no Seja Membro, beleza? Obrigado por hoje. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!